Fala galera, aqui é o canal Mascara do BR, estamos aqui com o segundo vídeo de Strangadip E hoje galera, como foi prometido, nós vamos investigar estes navios galera É o seguinte, vamos selecionar aqui uma arminha Vamos ali Pedras, pedras, pedras Vamos subir, caramba, deixa eu ver se dá bem pelado Vamos ver o que temos aqui, o barril está amarelo, vamos fazer alguma coisa com eles Se eu bater, o que acontece? Opa, a corrente que eu prendi ela se quebrou Deve ter alguma ferramenta, alguma coisa para mexer neles Vamos ver aqui, temos um armário aqui Press tape Psssss Hummm Vantagem Hummm Bom Aqui é tudo Não mais Tá com cara de ter mais nada aqui Pela porta ali, abre O trailer E caraca, bora Tô ficando de noite galera Vou fazer o seguinte, vou dormir para ficar mais claro E depois a gente volta aqui Porque investigar aqui Nessa escuridão Não vai ser legal Vamos aqui na nossa barraca Ixi, o caranguejo me mordeu Esse caranguejo está morrendo para a minha cara Slap Vamos acordar Ué, não está de noite ainda? Ou já está amanhecendo? Dormir mais, mano Não dá para dormir, você Não pode dormir, alguma coisa assim É só ruim de vez pra caramba Será que a barra de sono está cheia? Ah, vem Vamos continuar Está muito escuro E fazer tocha que é muito difícil, galera Muito, mas muito difícil Não é igual a Minecraft, não Não é igual a Ark Que é facinho Tocha, eu vou mostrar para vocês É muito difícil, quer ver? Olha Aqui, tocha Você precisa desse negócio aqui Clutch E esse clutch Você precisa fazer com esse negócio aqui Longo E esse negócio aqui Cadê? Estruturas Longo Aqui, você precisa construir esse Precisa de quatro cordas Sim Seis madeiras Então, uma coisa que vai levando a outra Entendeu? Então Eu falei para vocês Fazer tocha Sofrimento Sofrimento E aí, vamos sai fora Chegando onde está a lua Daí que a pouco é lá Se esconde e nasceu só Um morcego ali Nossa, primeira vez que eu vi um morcego De dia nós temos aquelas gaivotas De noite os morcegos Pedra Quero pedra Quero madeira O que eu encontrar Vou pegar Tá muito escuro Vou investigar por aqui mesmo Enquanto O sol não nasce Tem que ser onde a luz da lua bate Eu não estou vendo nada Mas Sai fora que não vai me morder de novo não Não estou vendo nada Deixa eu tentar dormir de novo As vezes já passou o tempo Madeira Quero Ah, não Joga Madeira Caranguejo Doito para mim Oh, tem de caranguejo Só por isso aqui eu pego madeira Mas vamos andar aqui Olha, tem pedra ali Madeira Pedra Nossa, o botezinho A impressão minha Tem uma fumacinha Sendo na água ali Tá vendo ali? Não dá pra ver nada aqui Vou entrar na água No escuro não Tá que vem um tubarão aí Eu tomo no zóio Não dá pra ver nada Cadê o sol? Já tava na hora Ih, não cabe mais no inventário Ele tá cheio Vamos tentar construir alguma coisa Pra gastar material Alguma coisa útil também Eu vou precisar fazer isso aqui Vamos fazer corda Deixa eu ver como fazer corda Corda Tem Ih, não cabe no inventário Vou colocar em algum lugar Eita Poxa Aperto assim de novo Vamos deixar aqui no chão Vou deixar aqui no chão Vou fazer uma lança Tá difícil Bem, eu faço o seguinte Ué, tem espaço ali Ô, louco, bicho Bem, galera Ficou de dia Vamos investigar aquele negócio E agora? Corre, trem Ah, dá pra fazer Uma galera Alguma coisa aqui Deixa eu Fogueira, galera Só dá pra usar uma vez Entendeu? A gente tem que quebrar E fazer outro É Vamos fazer um baú Não tem como fazer o baú O baú vai ser Como eu suspeitava Tem uns baú que a gente encontra, galera Nos navios E aí a gente pode usar Esses baús Pra poder Guardar nossas coisas Aí a gente tem que arrastar ele Vamos abrir aqui Esse aqui Abriu Armário aqui Tem Beleza Ah, armário Olha o martelão, velho Ah, eu quero Ah, eu tô com a ventária cheia Não dá? Deixa eu jogar umas coisas lá no chão Pra eu voltar aqui, mano Falei pra vocês, galera O negócio é difícil Não é simples Você resolver as coisas Na hora que você quiser Os peixinhos Vamos jogar umas coisas aqui no chão Pra gente poder Isso Solta com o que? Eita, que os peixinhos Tomadeira é um monte Solta tudo Eu vou soltar Esse massa aqui de coisa também Isso Fica aí Eu acredito que não some, galera Então Deixa ali Que depois a gente Ó o peixinho Vixinho Vixinho Entrei na parte de baixo Do navio Peraí, peraí, peraí Senão aqui eu vou morrer Afogado Você é louco Tá rentrando agora errado Quero isso aqui Quero isso aqui Quero isso aqui Caraca Eu entrei no armário Rolou Deixa eu respirar Deixa eu ver o que tem aqui De bom Ó o peixinho aqui Dentro pra morrer Será que dá pra matar? Nunca bateu um peixe Assim Na facada Cadê? Sumiu o peixe Acho que eu vou matar Deixa eu esperar aqui um pouco Vou mergulhar de novo Aí, sobe aqui Pneus Deixa eu bater nesse espinho Pra ver o que acontece Opa Agora Não aparece a opção de segurar Tem que ter alguma outra ferramenta Aqui o bom que eu falei, galera Ó Ele tem essas coisas Mas dá pra você Pegar ele Beleza? Vamos passar daqui Acho que esse negócio aí Dá pra gente pegar também Aí Pegou um monte de coisa Selecionar esse bloco logo Vou deixar ele aqui Ó Primeiro dia Completado em sobrevivência Temos um dia Temos um dia sobrevivendo já Abre E dá pra você pegar as coisas E transferir Ou Você seleciona a sua mochila Clica no negócio E ele guardou Ai, fiz Isso complica também Mas vamos continuar Só tem um espaço Deixa eu jogar umas coisas aqui Pra gente poder Pegar mais coisas Daí Vamos embora Isso aqui Ah, plantinha Pedra Recursos A gente tem muitos recursos aqui O negócio tá bom Por aqui Não dá pra subir, galera Pode dar Vamos tentar subir aqui Vamos, vamos, vamos Sobe Aê Tem alguma coisa aqui Não tem nada aqui Tem uma porta aqui Não abre Vamos aqui na lateral Eu já vi, né? Já vi esse baú Eu não fui lá em cima Deixa eu ver Ó, temos Caraca, ó Temos aqui Três coisas pra abrir Deixa eu abrir aqui pra ver Hum Olha o que eu achei Isso aqui fazia fazer a tocha Agora aquela pergunta, né? Que eu não quero calar A tocha Você usa uma vez Apaga Você consegue usar de novo? Interrogação Isso aqui não dá pra pegar, galera Vamos ter que voltar aqui depois A pergunta é essa, entendeu? Se é igual a fogueira Você usa uma vez já era E se toda hora eu tiver pra fazer uma tocha Ah, eu desisto Não vou ficar sem tocha Não tem como fazer toda hora uma tocha Dar mais de deserto Quer fazer tocha toda hora, mano É palhaçada, mano Tem um monte de sofrimento Cadê? Solta essa caixa aí, meu filho Isso Tem espaço aí? Não tem espaço Mas eu vou trocar alguma coisa Só tem que jogar alguma coisa no chão Não tem espaço nesse Isso Isso Aperta C Vamos fazer aqui o que nós íamos fazer Cadê aqui? Tocha Tá sem espaço Não tem problema A gente joga no chão Agora tem espaço Que estranho Pega a tocha Seleciona a tocha Acho que tem que acender a tocha na fogueira, né, mano? Mas tem que fazer uma fogueira Cara, eu tenho muita coisa aqui E pouco lugar pra guardar Essa coisa É, tá difícil Que isso? Passando a se falar Aqui Aê Pega Beleza, deixa eu ver se eu consigo fazer uma fogueira Eu quero fazer esse teste da tocha Pra deixar saber Se Eu vou ter que fazer tocha infinitamente Ou Nós podemos Cadê aquele maço de coisa? Vem aqui Segura E vamos lá de novo Acende Acende Aê Cadê a tocha? Como é que eu acendo essa tocha agora aqui? Ah, a tocha já acendeu, mano, né? Estou a ver Agora vamos ver o que acontece com essa tocha, né? Ah, caranguejo maldito Para de me morder Lembrando que tem embarcações Que estão naufragadas Eu ia falar naufragadas Debaixo d'água Mas naufragadas é Tipo isso mesmo Só que É daquelas que tem a vista E tem daquelas que estão Debaixo d'água, entendeu? E aí você Tem que investigar, mano Investigar Aqui é tudo O que acontece? Olha a tocha acende Debaixo d'água, mano Ah, louco, bicho Espera a viagem Achei aqui nesse Esse barquinho quebrado Cadê? Olha a que eu achei aqui Outra tocha Ah, não dá para pegar Fala sério Ixi, é do chinho ali Teria que jogar alguma coisa fora Muito preparado psicologicamente Para jogar alguma coisa fora Caraca, travei Vamos, vamos Se você trava de baixo d'água Morre afogado Por besteira Pô louco Aí dá para chorar, hein? Deixa eu ver como é que anda Minha fome Eita, estou morrendo de sede, velho Ai, temos que beber água agora, galera Agora Agora, não dá para deixar para depois Então já vamos fazer o teste Com o coco aqui, ó Coloquei o destranho aqui, mano Ih, esse aqui não dá, não Então vamos com a faca Aê Vira? Agora, galera A gente pega o coco Ai, não dá para pegar o coco Tem que soltar alguma coisa Pelo Deus É difícil aqui Esse inventário Tinha que ser maior Na condição E aí Bebeu Tá vendo? Já era Só que o coco está vazio Mas você pode usar, galera Depois você vai fazer um negócio De pega Quer ver? Pega a faca Corta C E olha Aqui Caraca, onde que eu estou? Nossa, vamos ter um monte de coisa Para construir aqui Como é que vai para o lado? Como é que vai para o lado? Crafting Isso Ah, tá Beleza Isso aqui, ó Galera Cadê? Isso aqui, ó Você pega a água da chuva Já vou construir E vamos colocar ele aqui E quando ele, ó Quer ver? Quando começar a chover Vai mostrar que está enchendo de água Vai aparecer um círculozinho Que tem água E aí quando aparecer Eu mostro para vocês Eu preciso jogar mais coisa no chão Para eu poder pegar aquela caixa lá Ó, mostrar que minha água Tá vendo? Aumentou um ponto Um coco Aumentou um ponto Então A gente vai precisar de muitos cocos Outra coisa, galera Você consegue subir Na árvore Sabe como? Segura espaço Aí, ó Escalando A palmeira Ou o coqueiro O coqueiro, né? Tem coco E aí você pega o coco Depois desce Tá vendo? Ah, moleque Falei para vocês que é real Tirando a tocha Que é a sede De espaço D'água É real Cadê minha faca? Vamos quebrar esses cocos aí, mano Eles vão gostar Da sede logo Isso Uma sede a menos Você quer ver? Olha lá Viu? Bem Vamos Deixa eu ver Acho que ele é uma barra de enchimento Depois a gente olha aí Tirar as dúvidas Por completo Deixa eu pegar aquela caixa ali Trazer pra cá logo Pra gente já ter bastante recurso E ver qual é a próxima coisa Que nós podemos construir Que vai nos auxiliar Em sobreviver Então A gente tem que Ser esperto também, galera Olha ali Olha ali O navio ali, galera Ó Ó Louco, bicho Caraca, mano Deixa eu ver Tem alguma coisa aqui Aqui não tem nada Vamos vazar Senão eu vou morrer afogado Vai, 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 vai Isso Vamos mergulhar aqui Que tem uma parte aqui Debaixo aqui Quer ver? Cadê, mano? Ai, caramba Tô travando tudo da hora Aqui nessa água Deixa eu pegar o fogo Vamos aqui, ó Olha Tô sentindo que a gente vai encontrar Coisas aqui Aqui Outra caixa Depois eu vejo o que tem dentro Mano, tem que passar daqui Mas não tem mais espaço Tem não Vambora É, mano Tô cheio de caixas Cheio de coisinhas Presentinhas Que nós encontramos Então, galera Já gostei pra vocês Como explorar Achar muitas coisas legais Em uma ilha só Lembre que tem várias ilhas Mas são muitas ilhas Espalhadas por aí Que você pode pegar O seu potezinho E investigar Todas elas Vamos jogar a caixa aqui Isso Vamos ver o que tem aqui dentro Ai, caramba Joguei com a faca Olha só O machado, velho Que beleza Deixa eu pegar a outra caixa aqui Joga no chão E aquela lá Que a gente já tinha visto Então nós temos já Um monte de coisa aqui, galera Um monte de coisa Já fizemos nosso negócio De pegar água de chuva Então a gente precisa se preocupar Com o coco Toda hora Já pegamos muita coisa A gente tem que ficar atento Pra fome também Deixa eu jogar aqui Porque galera Fome e sede mata, cara Então toma cuidado com isso E mata sem dó Isso é lógico, né? Então tem que ficar muito atento Deixa eu ver se eu consigo fazer Um arco e flecha Como a gente combinou Cadê aquelas madeiras Que eu tinha espalhado por aqui Eu acho que eu já peguei Sem perceber Mas beleza Deixa eu ver esse aqui Tols Arco Precisa de corda E uma madeira Uma corda e uma madeira É fácil de conseguir isso Aqui, ó Já pega uma desse Pega mais três já era Cadê? Aqui, ó Mais uma Mais uma Só mais uma Agora só uma madeira Eu vi uma madeira por aqui Tinha uma madeira por aqui, cara Facinho Só pegar e sair com o abraço Aqui, ó Aperta C Ah, tem que fazer a corda primeiro Vamos fazer a corda primeiro Cadê? 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 Aqui Aí de novo isso Pega Vamos fazer o arco Solta Pega Sei pra que é isso Toda hora Nós já temos arco Solta Fazer a flecha, né, galera? Fazer a flecha Acho que Deixa eu ver como é que vai ser Aqui Vai pisar das pontas e madeira As pontas nós conseguimos fazer aqui, ó Vai, cadê? Tô sem pedra? Já tinha pedra O que aconteceu com as minhas pedras? Será que as coisas que eu tô deixando no chão tá sumindo? Eu tô suspeitando disso, hein? Vamos fazer um teste Eu tenho quatro caixas Eu tinha um negócio de... Cadê? 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 Acho que tá de embaixo disso aqui É, tá ali Só pedra do André que eu acho que sumiu Vamos deixar isso aqui Vamos pegar uma pedra Eu não acredito que o sol já tá se pondo de novo É muito rápido isso, mano Temos que achar pedra e madeira pra gente fazer a flecha E já montar um... A gaivota dessa daí Beleza Sai, caramba, gente Vai me morder, não Cadê? Vamos voltar aqui pra base Vamos apertar o C Fazer a ponta Pega a ponta Ah, meu Deus do céu Tá muito cheio o inventário, galera Olha o tanto de coisa que eu tenho aqui, cara Meu Deus do céu Olha isso Aperta o C Já fiz a ponta, né? Então vamos fazer a flecha Cadê a flecha aqui? Só fez uma flecha? Que sofrimento, mano Cadê? Cadê meu arco? Ae Agora como é que eu vou pegar um pombo desse escuro, mano? Caraca, eu não tô vendo mais nada Deixa eu ver se eu dormi aqui resolve Eu dormi até ficar de dia, olha lá, de novo, parece que eu não vou conseguir ver nada, a gente não consegue dormir duas vezes, vou salvar aqui, e aí galera, vou terminar esse vídeo aqui, porque ele já está muito longo, mas vocês viram que nós exploramos, bebemos um coquinho, então resolvemos a parte da sede, resolvemos a parte da exploração, falta a parte da caça, como prometido, mas o vídeo já está longo, e no próximo vídeo a gente faz mais algumas coisas, a parte da caça e mais alguma coisa, beleza? Um abraço e até a próxima!